Mãe é mãe em qualquer época A lua tá cheia, noite de banho Ela sempre tá com a gente nos momentos alegres e nos momentos difíceis Hoje o almoço vai ser rápido Ah, tá tudo bem, eu comi semana passada Mas você vai descobrir que probleminhas de família existem desde a idade da pedra Ai, a gente tá nessa caverna desde sempre Três dias não é desde sempre Ah, com essa família... Isso Próximo domingo, dia das mães A sua família precisa conhecer a família dos Croods Em temperatura máxima